O que não dá pra discutir é que o Maradona não teve 15 anos nesse patamar, porque ele enfrentou uma doença maldita, e no caso do Messi, a única dependência do Messi é a bola. Então o Messi teve uma saúde absurda pra jogar futebol, não tem o histórico de lesões, não tem o histórico de lesões, isso ajudou muito o Messi ao longo da vida dele. Coisa que o Ronaldo, por exemplo, não pôde ter, o Ronaldo se machucou muito, abreviou o futebol de alto nível dele. O Messi teve foco, coisa que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, dada hora, largou. Então o Messi ficou 15 temporadas no topo, quem é que conseguiu fazer isso? Então, André, é difícil mesmo. Eu acho que eu tô com o Dali por tudo, assim, é muito difícil você manter com números, em todos os aspectos do jogo. Mas a gente vinha de gerações que o parâmetro de ídolo na geração antiga, ela tinha uma referência diferente, porque o futebol não era tão profissional. Então os ídolos das nossas gerações, era o ídolo que arrebentava no jogo, ia pra noite, saía pra beber, não treinava. Então o jogador, ele foi carregando isso pra ser o cara do time, ele tinha que ter esse comportamento. O Dali acho que pegou a transição, e o Michel, das gerações, de um processo mais amador pra um processo mais profissional. Se o Maradona, se, não vou falar o Pelé, porque o Pelé teve uma conduta profissional correta, mas se o Maradona tivesse, de repente, surgido nessa profissionalização do futebol, de repente o comportamento profissional dele seria diferente, a gente teria mais tempo. O Ronaldinho, acho que ele pegou a transição. O Ronaldinho, provavelmente, os ídolos do Ronaldinho ainda eram a galera que quebrava a noite, que curtia. Então aquilo ali, o cara chegar no vestiário, ah, hoje não vou treinar, tem a moral de chegar mais tarde, ficar sozinho no quarto. Então era um processo de visualização de craque diferente. O Messi já pega, o Cristiano Ronaldo já tem um comportamento profissional. Então essa galera que tá surgindo hoje, ela já vai ter como referência uma conduta profissional, de números, de assistências, de gols, de treinar, de se dedicar, de se alimentar, além do que você chamou a atenção, que pra mim é o primordial, ele não se machuca. É difícil sobreviver no futebol de hoje, em alto nível, com uma conduta que não seja absolutamente profissional. É atropelado. Mas hoje nós vemos... Olha, ele se tornou hoje, Dali, só essa informação que é importante, né, além da genialidade, essa informação ilustra a constância do Messi. Ele se torna hoje o jogador na história com mais partidas disputadas em Copa, como o Mataus, ele disputou cinco Copas, mas hoje ele entrou em campo uma vez a mais. Então até isso o Messi vai poder dizer, ninguém jogou tantas vezes em Copa do Mundo como eu. E eu sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá. GE.globo.